Pra toda minha gang, dinheiro pra todos amigos Dinheiro pros meus que não tem, dinheiro pra quem tá comigo Dinheiro pra toda minha gang, dinheiro pra todos amigos Dinheiro pros meus que não tem, dinheiro pra quem tá comigo Cês chamam de fake life, pra mim lei da atração Contratante paga meu cachê, essa primeira lei da atração Um homem só numa casa de espelhos, pare pra reflexão Eu sou o Jhonny, mas quero um cachorro Bastada das estudantes, essa é minha gang O que vocês querem ver? Sangue! Bastada dos estudantes, essa é minha gang O que vocês querem ver? Sangue! Minha visão nem ficou turva Não fique preocupado com a moto Vou trazer minha raia-busa Vai, pode pá, se prepara Teste chega pesadão E aqui é só a rima rara Vou mandando meu desenvolvimento Batalha com você, essa noite tá sendo uma perda de tempo Vai, pode pá, quer muita treta Não, a rima tá tão boa que a arinha nem tá passando Não vão dar uma bolheta Pode acreditar que o verso vem na sina Pode acreditar que você não tem adrenalina Eu vou enxergando, te mato e nem preciso da folhinha Você explana os outros, mas quando explana você, você perde a linha Legal, tentou puxar pro pessoal pra ganhar atenção Por isso que eu sempre vou fazer nessa batida Eu uso seu QI e constroi uma construção Por isso meu mano, chego já e estraçalha Você virou meu fã e decorada, cê se amarra E olha só meu mano, como cê nunca pega Sempre vou mostrar pra você, mano, já incendeia Porque mano, nós não é um hornetão Fez pacto com o diabo andando de meia a meia E olha só meu puta, como você não pega Mostrando nessa fita, mano, cê tá deserdado Virou das 26 da Norte Pra dagal ralar a rabetta e sair com o popô ralado Ae, Fabiá Vamos pro ane de rima, certo? Quem gostou das rimas do do oeste faz muito barulho Quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho Peixe 1x0, tudo que vai volta Aquele speak Aquele speak, meu irmão Eu quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver Mas será que o que eu vou aí? Ó, ó Quer ganhar grito falando da minha moto eu vou compartilhar Antes de comprar essa porra andando muito de bike Igual o CJ do GTA Por isso cê não pega ideia eclética Sei que é o CJ e cê caiu da bicicleta Por isso, meu truta, que hoje eu chego na batida Mostrando pra você que o freestyle eu não minto Só pra quem conhece de GTA Saunders Esse cara ganhar de mim é só no código infinito E olha só meu troco, como cê nunca pega Mostrando pra você, truta, que cê merece vaia GTA Saunders, peguei minha mobilete Atravessei a ponte e cheguei na praia Depois sem falar de rima decorada eu te esculacho Pode acreditar, cê chega e não representa no compasso Fala de GTA, de noite ou de manhã Não encosta na minha gló I get a gun, você morreu Eu tô chegando Aqui na sessão você não tá aguentando Fala do infinito, que eu fumei um 8 Pensou que era infinito, era deitado um 8 Eu chego e aqui o clima contamina Cê tá ligado, cê é cagueta Não é meia meia, você é o 3-3, o meio besta Terceiro! 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 Ae, doeste, começa três vezes de cada Primeiro, dois besta Ae, doeste, porra! Ae, doeste, porra! Ae, doeste, três vezes de cada Ae, família, na vibe, todo mundo, na vibe, na vibe Não pode crichê, não pode crichê Vai matar ou vai morrer Não pode crichê, não pode crichê Não pode crichê, cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ó, ó, ó Pode pá, eu tenho inteligência Você fala do QI Que é o QI de inteligência, consciência Mas eu vou mandando bem na moral Mas o QI você não tem elevação transcendental Mas só mandou suporte, você é bobo Tá sendo mais desrespeitado do que o farol do jogo E olha só, meu mano, como cê nunca pega Mostrando nessa pinta, o LX cê desapega Não é seu forte, o meu rap é rememorável Mas de suporte, seu rap é insuportável Mas pode acreditar, cê toma game over Não é raiabusa, te matei hoje e amanhã Tomorrow é linge hover Memorável, meu nível é hard Já que é Playstation, não vai salvar no seu memory card E olha só, meu mano, quando cê chega assim Mostrando pra você, tu tá aqui sendo um anjo frio Mas eu vou mandando, minha rima prossiga Só a minha memória tem mais de um milhão de giga Pode acreditar, eu aumento o volume Se você é o peixinho, eu vou devorar o seu cardume A sua memória tem uma par de giga Por isso que eu sempre vou fazer o freestyle que é surreal A minha memória não tem giga Minha memória é do hip-hop, só contém facção central É isso mesmo, cara Aê família, quem gostou das imãs do do oeste faz muito barulho Aê família, atenção, vou pedir de novo, hein Aê, quem gostou das imãs do do oeste faz muito barulho Quem gostou das imãs do peixe faz muito barulho Aê, levanta uma mão e segura pro do oeste, família Aqui ó, levanta uma mão e segura Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É isso, sete Não, foi sete, parceiro, já passei Aê, levanta uma mão e segura pro peixe, família hum Aê Amém Obrigado, brother.